E falta pouco para a data mais gostosa do ano, que é a Páscoa. E claro que nessa época não pode faltar chocolate de jeito nenhum. Hoje a variedade dessas delícias é muito grande. E os ovos de colher, aqueles que são recheados, seguem sendo os queridinhos, além de virar uma renda extra para muita gente. Hum, tem quem resista a essa maravilha? Difícil, não é mesmo? E nesta época do ano a produção de ovos de Páscoa aumenta. Como os tradicionais ovos estão mais caros a cada ano que passa, os ovos de colher, que já foram sucesso nos anos anteriores, continuam conquistando o paladar de muita gente. E os cursos para aprender a fazer essa gostosura estão assim, lotados. Isso porque essa é uma excelente oportunidade de fazer uma graninha extra. O chocolate, ele feito em casa, ele tem no mínimo 80% mais barato do que tu comprasse ele pronto. Então o chocolate é muito bom fazer. E essa procura, nesta época do ano, realmente é o pessoal que quer fazer uma renda extra e dá mesmo. Ou então aquele pessoal que quer fazer para casa. Até porque é uma questão de economia, vai gastar muito menos e vai fazer uma coisa que sabe que vai sair bem gostosa. Neste curso, as alunas puderam aprender técnicas de derretimento e temperagem de chocolate, além de confeccionar os ovos e os recheios. E todas colocaram, literalmente, a mão na massa. Eu acho que a prática é o que nos aperfeiçoa. A gente consegue tirar dúvidas, a gente consegue ter mais contato, né? Eu acredito que seja, é o que dá o toque final. Todo mundo volta para casa com novas ideias e deve colocar em prática tudo aquilo que aprendeu. E, claro, terminar a Páscoa com dever cumprido e dinheiro no bolso. Então, seja para vender, para presentear ou até mesmo para consumo próprio, o ovo de colher, com certeza, vai deixar todo mundo com água na boca.